boa tarde meus amigos hoje é sexta-feira 26 de outubro de 2018 e eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês os itens disponível especial de halloween que está na loja do gangsta vegas nesta sexta-feira e também está acontecendo um evento de invasão de zumbis que também está dando alguns prêmios que corresponde ao halloween então primeiramente vamos ver aqui os itens que está na loja primeiro temos essa travessuras o balas nível 1 custa 781 mil novecentos grana temos esse cornucópia nível 1 custa 900 mil grana temos também essa granada redanação temos esse exoesqueleto seifeiro sanguinário temos essa arma de bruxa nível 1 essa vassoura temos também esse propulsor de halloween nível 1 custa 284 diamantes entalhador de abóbora nível 1 custa 4 milhões e 152 mil grana e temos também esse chapéu de bruxa nível 1 custa 40 diamantes e esse é essa cabeça de abóbora nível 1 custa 60 diamantes esses são os itens que está disponível na loja com data de disponibilidade marcada dois dias e 11 horas você entra no jogo antes que esse tempo esgote e compre agora vamos ver aqui os prêmios que está dando aqui no evento de invasão de zumbis no top 1 está dando o primeiro top recompensa por ficar entre os melhores no top 20 você vai ganhar esse entalhador de abóbora nível 2 recompensa por ficar entre os melhores no top 100 que é o segundo top você vai ganhar é essa arma de bruxa nível 2 ou seja a vassoura e recompensa por ficar entre os melhores melhores no top 400 terceiro top você vai ganhar esse corno copia nível 2 e por último top 1000 você vai ganhar essa cabeça de abóbora nível 2 esses itens aí que está oferecendo aí se você fazer uma boa pontuação aí no jogo entenderam e também temos aqui o top da coluna direita se você atingir 5 mil pontos ou seja matar 5 mil zumbis você vai conseguir esse chapéu de bruxa não sei se ele é o nível 2 ou nível 3 mas eu creio que seja o nível 2 entendeu então vocês basta fazer essa pontuação em que você recebe esse prêmio imediatamente entendeu então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e uma boa tarde e até mais